Com a força das chuvas, muitos moradores do município de Rolim de Moura estão sendo prejudicados devido à falta de manutenção das ruas e do mau planejamento em suas estruturas. Casas chegam a ser alagadas em poucos minutos, como mostra esse vídeo, em que a força da água alaga toda uma rua e casas. Como não tem drenagem, agora cercaram as ruas e estão jogando a água nas ruas paralelas. Dá uma olhada nisso aqui, isso já abaixou um pouco a água, mas vê se tem lógica isso. Olha isso aqui, olha isso aqui. Aqui tem uma manilha de um metro de água, gente, um metro de água toca uma turbina. Dá uma olhada nisso aqui. Segundo os moradores, eles já estão se cansando dessa situação, mas todo ano é a mesma coisa. Acabaram desviando a água das outras ruas e jogando aqui. Tive que comprar esse terreno aqui para poder a água passar, né? E agora a prefeitura vem e me faz o levantamento da rua, sem consultar ninguém. Faz uma toleira, que acabei atolando aqui ontem. E agora nós estamos passando essa situação. Ontem o secretário de obra veio aqui, disse que ia resolver a situação. Até agora nada, não ligou. Por exemplo, se pegar uma chuva agora daqui a final de semana, pelo jeito a minha casa, meus móveis, o que eu tenho dentro de casa, vai por água abaixo. O Planalto não tem ninguém para defender esse bairro, ninguém quer saber. Um dos bairros que mais crescem no Rulim de Moura é o Planalto e nós estamos nessa situação. Infelizmente, eu não sei se é a administração, não sei se são os vereadores, eu acho que todo mundo não está fazendo por onde, pelo seu salário, por estar no seu cargo. A prefeitura e a secretaria de obra já foram procurados por muitos moradores, mas infelizmente eles não tiveram nenhuma solução ou resposta para se resolver o problema. A vizinha perdeu a casa dela, teve que mudar daí porque a água acabou levando ela embora. Na quadra aí de baixo, lá nós temos várias casas com bastante problema por causa dessa água que tem aumentado. As pessoas têm saído e é uma água que só na época da chuva. Vocês podem olhar ali, quando daqui dois meses ela corta. Então, tipo, a prefeitura, não é o Igarapé, a prefeitura tinha que fazer o quê? Fazer um novo manilhamento, fazer um desvio por cima, para poder resolver a situação aqui no bairro. Além disso, as ruas estão se tornando atoleiros, como mostra esse vídeo feito por moradores. E eles também reclamam da administração. A nossa rua já acabou, agora também não entra mais nada nem sai. Só tem essa rua aqui que tem saída para 84, eles não fazem nada, a outra lá é interditada, não tem saída e nem a de cima. E a nossa que tem saída, ele vem e faz esse negócio aí. Essa rua aqui tem saída para 84, né? Essa rua tem saída, as outras não têm, né? E também ninguém faz nada. Procuramos a Secretaria de Obras, mas não conseguimos contato. Obras, mas não conseguimos contato.